O cara do vermelho tá frio Nossa, que cachorro Oi, pessoal, tudo bem? E aí, quem estava com saudade? Quem estava com saudade? Passamos a noite no inflável Passamos a noite no inflável No caso, encontramos o inflável Porque nós estamos aonde? Olha só, olha esse cenário No meio da mudança No meio da mudança Aqui está sim Aqui A cara do vermelho Ai, meu Deus Não, que cachorro Não foi só parte da rua Júlio Olha lá, o assassino Fugindo Gente, quase me matei Nossa, eu estou acidentada Hoje eu bati meu braço Gente, sério Olha, a roupa quer morrer Olha, vamos pegar o inflável aqui E vamos Cara, Júlio Tinha uma ideia Podia pôr o inflável na piscina Deixem nos comentários Por favor Deixem nos comentários Se vocês querem que a gente coloque o inflável na piscina Rola, Júlio? Rola Dá? Dá Dá Vamos colocar Deixa aí nos comentários Então deixa muito like nesse vídeo Porque se tiver muito like Tiver muito comentário aí pedindo A gente vai colocar o inflável na piscina Inflável na piscina Inflável na piscina Então bora Vamos montar de uma vez esse inflável aqui Nós vamos fazer com esse Por que, Laura? É o único que me fechou no móvel Vai, espero que esteja tudo aqui, né? No caso Vamos Vamos lá No caso Temos um problema Houston, we have a problem Ele é a voltagem de Curitiba Ponto somador Que pessoa preparada Tamo aí, né? Nota viu, hein, vai Bora, vamos enrolar Mas eu entendi o problema O problema é que pode ser que não desse pra ligar, né? Por que? Tem um polio Como é que a gente vai dormir Se esse aqui não tem espaço pra dormir? Vai, se fosse em bola aí, wei Nossa, esse tem Tá maior do que eu lembrava, sabia? Pois é, acho que vai dar pra dormir ali Nossa senhora, tá gigante isso aí Eu acho que vai ser até melhor pra dormir Do que ele é que é melhor Do que aquela boia de unicórnio Lembra daquela boia de unicórnio É, pois sim É verdade Só outros tempos Agora deixa eu falar aqui Cara, essa casa aqui Nós escolhemos lá dentro, gente Ainda vamos fazer tour Vai ter tour Porque tem quarto da Laura, quarto de gravação Quarto, nossa, tá muito ruim Não, quarto da Laura e da Helena É, quarto da Laura e da Helena É porque eu ia falar que era quarto da Laura e quarto da Helena Mas aí é quarto da Laura e da Helena e quarto da gravação E olha só Olha como é alto aqui É muito alto Ai, dá pra armar com os flamas aqui Vamos, vamos ligar Meu Deus Nossa senhora Tomara que não Não cai assim no motor Vai Espera Vai dar peso Olha o tipo Ela vai escorrigar todo o colchão Vai, gente Vai, gente Você vai tomar de pra cima Agora vai Deita Deita que vai Deita que vai Deita Caiu 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 Por que Olha só Tá escorregando Aqui na coberta Aqui na coberta Parece serra de desenho Sabe? Tipo só Então, vamos Vamos arrumar aqui, gente Vamos Agora Deu certo Tava com tantos metros Que me desse certo Cuidado, gente Vai do chão, filha Agora sim Posiciona, posiciona o sofá aí, o inflador está torto, arruma ele aí. Está ótimo. Está bom? Muito bom. Quem gostou? Aqui, me deixa contar. Hoje é o primeiro dia que chove, não, o segundo. Ontem não choveu aqui, choveu no outro, tipo, bairro, né? Não dá pra ver. E é isso. E aí, nós estamos precisando dentro de casa. Agora tem um negócio pra tirar aquela grama lá, ó. Porque não dá pra ter impacto. Tá, então eu vou tirar a grama e depois volto em cima. Ó, o Lalo. Meu Deus. O Lalo. Ó, pai, agora deixa aí. Não, certo? Oi. Já. Foi há 84 anos. Meu Deus. Só cuidado. Não cai do lado de lá, né? Uau, eu tô filmando. Olha, 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 olha o desastre. Olha o desastre. Olha o desastre. Que coberta, vai cair, vai fundar esse troço aí, Jessica. Vai virar, vai virar. Não, 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 não. Tudo bem, Helena? Vai, 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 escorrega. Deixa a luz escorregando que eu vou arrumar. Vai que escorregar, vai. Nossa, eu dei um colchão na minha casa. Quem é? Quem é? Eu ia me escorregar com o colchão na escada, porque é muito fraco, né, gente? Quem vai dormir no colchão? Ela! A mamãe dorme ali, ó. Eu vou dormir aqui, ó. Olha lá, é mesmo. Não dá pra dormir lá mesmo. A Helena pode dormir aqui, uma caminha pra ela e eu dormo no colchão. Então, vamos arrumar aqui, a gente já pode dormir a mais, hein? Nós estamos ligados agora pra te comprar. Tinha comida. Eu já pedi. Já pediu? Já. Daqui a pouco tá chegando. É surpresa. Olha aqui, ó, gente. Olha. Ficou bom, hein? Permitei de arrumar. É mais ou menos isso, né? Você não precisa fazer, não. Pode ser que eu durma aqui, ó. Tem que aqui, os pés pra cá. E a Helena dói assim. Eu acho que você deitar naquele leisuzinho vai ficar bem macio, eu acho. Ó. Do azul, fica bem macio. Aqui? Então dói duas aqui, uma lá em cima. É, velho. Eu durmo lá em cima qualquer coisa. Não. Pode escorregar. Pode escorregar. Pode escorregar. Pode escorregar. Então vai. Pera aí, que eu vou escorregar, gente. Meninas, olha o desastre, meninas. Ah, não tá vendo porque as meninas estão aqui e aí não viram. Não sobe também não, filha. Sobe também não. Não, sobe não. Deixa eu escorregar. Helena, sai de baixo, sai de baixo, sai de baixo, filha. Sai de baixo. Sai de baixo. Vai, filha, vaza daí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Foi muito feio, foi. Pareceu a minhoca enterrando a cabeça. Nossa senhora. Eu tô empalhada. Gente, a campainha. Olha a campainha. É a comida. Eu vou lá pegar a comida. Tá tudo bem, gente? Não, eu tô presa. Olha, Helena, eu tô aqui. Meu Deus do céu. O papai falou que pegou lanche surpresa. Depois dela falar tudo na cara. É, nos colou inteiro. Cadê o papai? Chegou. O que o papai trouxe? Hoje é fim de semana. Então pode, gente. Hoje é fim de semana. Então o fim de semana tá ali, virada. Chegou. Olha como as meninas estão suadas. Eu tô indo pra minha cama, tá? É que choveu aqui. É que choveu aqui da minha cama. Choveu. Mas, gente, sério. Deixa eu contar pra vocês. Aqui em Brasília, a temperatura, a mínima... De amanhã. De amanhã é a máxima que dá lá em Curitiba. Vai dar 18 graus. Então tá choveu, mas tá super quente, assim, sabe? O sofá tá muito quente. Eu vou dentro do chão. Caraca, irmão. Suas coisas ficam no sofá. Tá muito bom. Muito divertido. Tá gostoso do lanche, meninas? E, ó, deixa nos comentários. O que foi, Laura? Caiu? Meu Deus do céu. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente faça o vídeo do inflável na piscina. Esse ia ser legal, meninas. Inflável na piscina, hein? Será que dá certo? Tá, vamos tentar, ué. Se afundar, né, está correndo. Aí, ó, não, deixa amarrar por fora, pra mim, pra dentro da piscina, entendeu? Eu amarro longe. Ele fica longe, o motor, entendeu? Fica longe? É, tem aquele cabão lá, hein, de ar. Eu acho. Ah, é porque não fica elétrico ligado, né? Mostra lá como é que é, mostra lá como é que é. Tá, mas tá por cima só, lá, aqui e por fora. Aí dá certo. Mas eu acho que não, por causa da piscina. Mas eu vou amarrar o motor pra não correr risco, entendeu? Aham. Vamos fazer. Deixa aí nos comentários. E deixa lá aqui nesse vídeo, pra gente faça. Então tá, então eu vou comer de avó, tá isso? Agora eu faço um pouco sem nada. Ó, a Laura come um pouco com um pouco. Mentira. É pouco carne só. E queijo? Não, 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 não. Cansado já, meninas? Só racha. E pra baixar os ônibus, aí ó, a suada, gente, tem mais de correr, ó. Correio, escorreio. Olha aqui. Eu fui acidentado. A gente vai jogar um joguinho, porque... Pra baixar os ônibus, porque daqui a pouco tem que dormir. Eu lembro desse joguinho, esse joguinho, esse joguinho fácil. Esse foi legal, né? Foi nosso primeiro vídeo de joguinho. Será? Aham. Será? Bom, não lembro. Já jogamos tantos, já fizemos tantos vídeos em Flávio. Mas sério, olha, eu amo muitos. Muito. Fazer esses vídeos assim. Eu amo muito. E cada vídeo tem um tombo novo da Jéssica no em Flávio. Vamos lá, basicamente, o que é? E eu fui a que mais perdeu nesse jogo da última temporada. É, ele tem uma tampa aqui, mas a gente não sabe de que tá a tampa. E é isso. Mas não importa muito, então. O que importa é os balões. Você tem que colocar e daí se a... Aí quem começa. A bichinha pula, aí perde, né? Isso? Tá bom. Quem começa é a Helena. Helena começa. Vai. Rápido pra levar o sujo. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Vai, né? A Tempor! Falou. Eu fui a que mais perdi no outro jogo. A Laura já começou bem. Já começou bem. Vai, Laura. Vai, linda. Tô. Vai a mamãe, desculpa a mamãe, gente. Vocês me pularam apenas. Agora eu? É, vai. Nossa! Ai, 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 Lávia. Não, Eliana, tem que tirar os palões antes. Resolvido. Resolvi apertar os palões antes. Vai, vamos lá. Vai. Gente, põe nos outros lados. Vai, Laura. Vai, Laura. Meu Deus, Laura. Meu Deus, Laura. Meu Deus, Laura. Laura. Gente, como pode? Mãe, deixa só eu. Não, pode. Não, não é possível. Ou é sorte, ou é muita falta de sorte. Não é possível. Não tem lógico o quanto que eu sou azarada. É porque eu tenho que jogar sozinha. É, eu tenho que jogar sozinha. Eu tenho a ideia. Gente, Laura, é muita falta de sorte, sério. Muita falta de sorte. Vamos lá. Tá útil, pessoal. Tá meio tarde já, hein. Tá, então vai. Ó, se eu perder de novo, a gente faz mais um. Então tá bom. Estude a sono, mamãe? Eu me joguei. Estude a sono. Eu tenho que parar pra aprender no posto de jogar. Vai. A última. A última. A última. É, Laura. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Agora eu vou me de novo. Eu vou me de novo. Você viu que eu girei. Muda de lugar o negócio. E a Laura... Eu tô seguindo. Não, não é possível. Então vai. A última, a última. Quem que é eu sou agora a primeira. Vai. Não, eu não vou te ser. Vamos. Calma. Vai. Quem foi? A Helena, ó. Vai, roda pro celular. Aêêêê. Aêêê. Aêêê. Aleluia. Vai. Não, não. A Laura caiu cinco. Cinco a um e a um. Começa por mim. Vai, Helena. Vai lá. Tá bom. Escolha o tempo, pessoal. A Laura cinco, eu dois e a Helena dois. Não, ela era três. Três. Ela era três. Não, foi dois. Eu acho que foi três. Não, foi dois. Tá bom. Foi dois. Então, bora. A Laura caiu, bateu a boca, gente. Olha isso. Não, eu quero te ver. Tá, tá todo mundo desculpou os dentes. Vamos pra dormir? Eu não faço. Estou me encolhendo aqui no meu canto. É, as meninas estão com sonho ainda não, né? Olha, ficou ótimo. Ficou bom? Não, não, mas eu sou burra, né? Por que eu não tento ao contrário, tipo, um corpo aqui e a perna da lata? É verdade. É verdade. Chega, chega, Laurinha, chega. Cada um caçando o seu canto pra dormir. Vamos dormir, tá tarde. Agora ficou bom. Começaram, ó. Começaram a desligar as luzes aqui. E... O que? O que? Ainda, né? Nossa. Você tá dançando o seu canto. Você vai te dormir, filha? Ficou bom, filha. Olha, eu acho que de todos os infláveis, eu vou dizer, não tá botando fé nesse inflável aqui. Mas eu acho que foi a melhor posição pra dormir, tirando a Laura lá em cima, né? Ô, Laura. Que? Dá bom aí pra dormir? Tá. Sério? Só não vai rolar, hein, filha? É. Eu acho que eu vou virar assim, ó. Então, meninas, boa noite. Vem, Laurinha, deita aí, eu acho que vai ficar melhor. Boa noite, então. Até amanhã. Ah, meu pronto. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. Tchau. Tchau, até amanhã. Dá boa noite. Tchau. Boa noite, meninas. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá! Vamos neném! Vamos as irmãs? Uhul! Então vamos chocotar as irmãs! Uhul! Vamos lá! Olha! Tem uma pulando aqui para cima já! O Gabriel se jogou aqui! O Gabriel se jogou! Oi irmãs! Oi mamãe! Oi mamãe! Vai ser mano correga, mamãe! Vai ser mano correga, mamãe! Ele vale essa escorrega, será? Não sei! Ajuda ele! Ajuda ele, meninas! Espera aí, posso? Não, eu não perdi! Nossa gente! Eu estava aqui enrolando, né? Porque olha a claridade aqui na cara, velho! Oi neném! Vamos lá! Meu Deus do céu! Será que quando vai sentar? Eu não sei! Eu acho que eu tenho mais medo dele sentado do que de frente! Prender os pés dele, quer aportar para frente, sabe? Tem que ser Laurinho vencer para conseguir virar ele de frente, sentado! Meu Deus do céu! Olha a câmera dele, Gabriel! Chega! Chega, Gabriel! Chega! Eu! 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 Agora é ele! Vai! No travesseiro! Olha! Meu Deus do céu! Está indo sozinho! Minha Nossa Senhora! Opa! Olha! Minha Nossa Senhora! O que é que a gente que ele tem que ter que falar em casa? Ah! Beleza! É! Eu escorrei dentro! Ia ser engraçado, viu? Vão tentar uma vez? Ah não, o Gabriel não da! A minha não! A minha não! O Gabriel vai se embolar no meio, hein? Tudo bem? É tchau, rapaz! Oi, neném! Gabriel, aqui, oh, aqui em cima. Tchau, neném! Que coisa, pessoal! Tchau, que nada, ok? Opa! É importante a mamãe segurar ele aí, né, mamãe? Segura ele, mamãe. Eu acho que é mais difícil, olha aqui, olha aqui. Então eu vou dar tchau, beijo meninas, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Lê, né? Tchau, Daniel. Ah, se ele for sentar, ia ser legal. De deitadinho de barriga pra cima? É, ele gosta mesmo de barriga pra baixo. Radical, né, Gabriel? Você gosta mesmo de ser radical. Olha, eu vou ter que ser relaxando. Relaxando. Ó, miolo. Vai. Vem sentadinho, neném. Não dá nem pra pensar, dá a volta. Já? Vem, Laura. Relaxando. Relaxando. Isso. Vem, Helena, relaxando. Ó, é rápido que desce, né? Bom, pessoal, então, o primeiro vídeo de Dormimos no Inflato na casa nova, concluído com sucesso, hein? Olha o sucesso. Olha o sucesso. Olha o sucesso. Olha a cara de sucesso. Olha lá. Olha isso, gente. Olha aqui, Gabriel. Olha, eu tô muito feliz, gente. Me chamem pro próximo. Ah, vai de costas agora. Olha lá. Tchau. Dá tchau. 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 Manda um beijo. Um beijo. Mua. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.